Alexandre XRE 300 Curtindo aí a paisagem da Mata Sul de Pernambuco Destino Piranhas Alagoas Mais um vídeo aí da Saga de Vilhas Nosso passeio Assiste quem curte viajar de volta Estradinha legal aqui velho São 3 casais em 3 Kawasaki vs 650 Uma moto muito confortável para viajar Muito boa cara, muito boa Estadinha 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 Olha aí na descida a autonomia, 33 km por litro Estou acelerando ainda para manter a velocidade 39 km Aqui é a entrada de Kipapá Pensava que Kipapá já tinha passado, mas não É para cá Sei lá Canhotinhos, Canhotinhos e Garanhão A gente vai fazer uma parada lá em Caiutinho, tomar um café da manhã A sinalização aqui não dá para ler mais não Já era Tudo apagado É bonito demais, três vestes na estrada E aí Denilson Motovlog, vai pegar a V650 para CB500 Qualquer uma delas está bem montada Está bem montada E a VSX300 também não deixa a desejar, é uma moto muito boa Se estiver satisfeito com a X300 nem precisa mudar E aí E aí E aí E aí E aí É uma dica de viagem É de tempos em tempos você levantar um pouquinho do banco e sentar novamente Isso além de acomodar a roupa melhor, passar jeans por exemplo, melhora a circulação E evita o desconforto da massa circulação E aí A canalha estica nas pernas E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.